Amiga Não é. Numa esmai. Não é. Não é. No e. Talvez tudo seja naquilo para o 효st do sistema. O que é? Créitinho que há uma força de início. Porque aqui vai ser um dos lutadinhos. Não tem little forces nessas que caramengo. Não tem muito força de cacera. Isso é Multi Não é? Ele vem em um lugar. Não tem limitação. Muito mais cara. O que é o que é isso? Só que se você soja como você sabe que você quer você é uma coisa no mais sobre isso, então eu vou ver o que é que você é uma coisa. E na verdade, eu vou ver a tia. Isso é um exemplo de que não tem os dados de l.a. Tia, ok? Você vai ver o que tem em um sistema mau um dos aumete, mas você vai ver os uns da física e você vai ver com a nossa coisa. A primeira coisa, você vai ver o que você vai ver o que eu sou, é a tia. elnhe ou não tem, ok? Ok? Os menores não estão ali, então, eu vou fazer isso melhorar a força para a gente mais se lhe dar. Ok? Tudo bem. Nós estamos aqui no fim de agora. Vamos fazer um mês de novo. Vamos fazer um mês de novo. Vamos fazer um mês de novo. Claro que eu não posso ter um mês de novo. Um mês de novo. Então, não posso ter um mês de novo. Vamos fazer um mês de novo. Vamos fazer uma semana mais que eu vou fazer um mês de novo. Vamos fazer um mês de novo. Ok? Isso o uso do passo. Ficou? O acelerador. O melhor? O que a gente vai fazer? É para o tempo. É para o tempo. Se ele tem um tempo, ele fica de uma máquina que ela fica abriu. É para mesmo que a gente faça um momento. Isso tem que cura a ferramenta, ou seja, em que a gente tem um tempo mais rápido, Quero dizer que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer isso, então. Mas deras perguntas, se ele vai ser melhor do que a gente fazer? ele tinha permanente, do que você realmente se시면ia o padrão, onde está essa informação há um filtro de carlos. Porque ele é ramo de carlos de carlos. Claro que quando está na bomba do carlos de carlos que estão lá, mas ele está ficando com ele, ele é também o sistema do carlos de carlos de carlos, mas o sistema de carlos de carlos. E aí E aí E aí mas há um profundo que eles dizem que se terem. Eu espero tirar do que aprender a ser procurado então há um te DC ou há-me Iker em nós fiz? Quando eu lico à casa nós contamos que ela é uma vaca e as pessoas estão indo para uma vena, mas instantânea daおjá它. O que é isso? E não é o melhor que o mundo que o mundo é afim. Hoje a tarde, a gravidade do abordagem, Daqui se agружava. Integrationsicos deивades, Đem à se liga. É a force. Vodouart PN, Distributed, Interimented Displorer. O que é a maladeira? É muito importante na liga, quase a force of distance. Force of distance no que o que é isso é em maquiagem, formando. É isso. Só a maladeira, o que conta com todos os que? Então, o que eu perdendo de uma liga e o que o te, da minha mãe. Eu falei pra mim que a cara que eu fui procurando por conta da escrita... Eu falei pra ficar tempo já era em que eu fui para que ele ou com eles se para um mesmo tempo para ele, porque eu fui procurando e eu fui procurando pela mãe para para que eu não fui procurando. Que eu fui retiu. Me yeter a andar de dentro de dentro de dentro. Mas, quem é que forma esse aqui... Eles têm a ser doido com a cantar mais 15 minutos. Maravilha. Muito bom. Muito bom. E eu I os 2 ou 3 minutos, e ficando não tem a він, eu não estou a ver. Não tenho nem um, eu não estou a ver, eu não estou a ver, ele tem o irmão. e vem. Não é o que dizer o que é o que é o que é. Ele é o ouro no 1 de 2 nowas Onde está a gente a gente a gente faz como que ela faz? Minimumas que da moda está a gente. Sônia-legas. Onde tem minha alma é que dizem que tem? Gente olha lá. Sônia-legas, oi, oi. A gente a gente a gente vai ver como que ela faz. Vai ver como que era a gente a gente. A gente a gente vai ver como que era uma grande coisa, até a gente vai ver. É a gente vai ver como que ela faz. O que eu quero ver como é que você vai ver como ela faz. Ela diz assim, assim, olha como que ela faz. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. o o o assim o eu o Não tem nada senão nada. Mas, em que o que o que o que o que é? O que é o que o que o que é? O que é? O que é isso? Não, você está ligado pra mim quando não há mais uma coisa. Lá você não tem que iria, não tem que iria. Que é isso? Que é isso? Não tem que iria. Não tem que iria. Eu não sei. Que é isso? Ah! Você está ligando a gente que iria? Não tem que iria. . 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 a gente fala assim o que é que vocês assistem ao nosso site? Há um grande que vocês estão em direitos aqui em todos vocês. E vocês acham que vocês preem. O primeiro foi para o nosso site chegar ali há de ir lá para cada uma bíblia. Porque você tem umnalo, e aí, hoje está aqui. Qual é que vocês acham aqui? Não me esqueçam de mim. Onde esteja está aqui? Cinco milha 20 mil a coca. a parola para fazer isso aí ,, você não repudiu, eu não funcionjo ativamente, mas você não saber. 감am damals e eles você vê se eu vou fazer uma coisa diferente, porque aqui eu faço uma coisa com um negócio ali todos os queимam o levante conhecimento de marked- suicide, caiu agora. Mas tecnologia da camiso de localism, e eu falo mais isso para uma camisa de Eu acho que sobre a camisa do mesmo? O que é o que é o que é o que é? Não há nada. Logo assim a licuórdão. Em Mínio, de TIA. De TIA. Certo. Certo. De TIA. De TIA. Certo. Certo. Marine, de TIA. De TIA. ori... o caso lá, você quer evitar... o RO esse é extremamente O RO o RO o B o B o B o B a questão é a questão é o b a questão é 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 for vocês se vai falando o B é o celular o F . 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 Não tem mais nada. A questão não tem mais um menu lá e jogá-me falar de ninguém. Então é isso mesmo. E não tem mais nada. Então, não é isso aí? Então, com a gente que trabalha nas o Má camidas? Queria que você tenha assistido a 1 na altura e a 2? Para quem quiser fazer uma camida, ou fazendo uma camida, ou para que você trabalha? Ou para quem quiser. É o que está? E aí então? Então ela é produzida naquele antigo que é isso. E a falar sobre o povo que tem uma roda que é o mundo. Mas de acordo com a cobrador deピosição. Quando esses Alguém vai correr para a vida. Quando elesram correr para a vida para o povo. Em que o povo dizia? Porque a pessoa não é mexicana. Não é assim para a defesa dos anos. Você acha que não é? Não é assim para a guerra de menos? Ou não é assim para quem é? Onde estão, o número 3? É o número 3, a 1. Essa é a coisa melhor. A última coisa. Quando eles disseram o ponto de alí, é a linha da PEPE. A linha de saúde é a PEPE. Ou é a L'AI? A L'AI O L'AI. O L'AI é o RO, é a FICIDE. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 . 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 Russian And she was at her cost of year He had to say that most soon and the other日bel Sa linguist EM how do you know how? Another fighting war in Bic is to go all Die And how does this Islam Eu vou te falar agora, vamos fazer a todos nós, para isso, eu vou colocar. Esse é o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, Eles vão estar aqui, mas eu não vou fazer o que você gostaria, mas eu vou fazer o que você faz. É isso aí! Suem, quem eu atinghi? Olha o que eu quero dizer? Eu vou ouvir ele em se dizer... Aí ele está... É isso aí! Quem sabeste? Bem, não dá para mim? Ele está lá de 30 anos. Como aquiagem, se o que ele não realmente dificaح? Sou o macho. Falei o meu cuaço. Falei o meu cuaço. Falei o meu cuaço. Falei a cabeça? Tem de meia! . . . . . . . o o o o o o o o o ver o que ele é meu? Para arrumar, eu tenho um assidu, eu tenho um assidu, sei o que eu não sou. Não, eu acho que tem um assidu de não, ele tem um assidu. Eu tenho que sim, ele tem um assidu, ele tem um assidu? Me disse, de quem ele tem uma assidu? Um assidu de se... tham Vá, dos assidu, ele tem um assidu, é você, tá? E me disse, ele está aqui, eu estou falando de um assidu, para um assidu um assidu, muscle E se parece que é uma linha claro exótica para viver novamente Quando uma vamos tãoأ uhmm Esses então Como javentari esse tempo Com a gli observedes na verdade Começa dire um movimento E quando sempre Casey Há da voz, há da voz. E depois a gente vai falar, o que você pode fazer? Há que você pode fazer. Víje 1, nós me chamamos. Víje 2. Z. Víje 1, nós me chamamos. Mas, o que você pode fazer? Víje 1, nós me chamamos. Aí você vai falar, o que você faz? Que é isso? Vou deixar. Vai falar, vai falar mais. Só para falar, você pode fazer? Vá, vai falar. Vá, você vai falar, o que eles fazem? Vá, não é isso? O que você faz? Eu vou falar com ele que foi. VGY é a potential energy. A potential one of you two? É. É. A potential energy. A potential one of you two? É. 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 Nilo já se que se que. Nilo já se que se a linguagem. Tem um que. Colgate. Tence a preelineandra8imo efelou talvez. Tem um peão da Vicentán. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora, o meu nome é só de cá, o meu nome é só de cá, o que eu vou dizer é que são milha que tem o que tem a minha casa, que são milha de assolva a um homem e a sua presa. Mas, não é um homem que são milha, porque são milha de milha forças Houve um acidente. é um acidente. Você acha que está? É um acidente. Estou mais e mais e mais. O que é? Estou mais e mais e mais e mais e mais? O que é o que é? mas vicimewas, qual visão? Atene aquela coisa que não acumulou 20 milhhhah, adiante 20 milhhah, segundo ele? O que ele é? O que ele é bom? O que ele é? O que ela pode ficar em um queira, em��ar, o que é o que é ir contra ele? O que ele não vai tirar? O que ela quer ir noivão, ele não vai tirar eles? O que ela quer ir em cima? O que ele não vai ficar para a mulher em queira. O que ele não vai dar a mulher em direção? O que é? O que ele está chegando? O que ele ele está o 6 mil vezes. o 4 mil vezes o 5 mil vezes, eu digo que no mundo tem que ficar comido na área, não tem que ficar com a casa, mas isso não tinha muito mais. o 8 mil vezes, olha que está aqui. é que. Poxo te imagina que você está em um lugar? Maura não é? Mão. Mas que nada? E! Em terminação que você está em 3. 1. 1. Mais carnaval. Está em 3. Mais que nada. Mas é que você não precisa de qualquer um baita intenção. E você consegue ter esse baita de um baita? É um baita de um baita. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? e aí a gente a gente a gente com ele que da졌� Hampshire, é o que é? é o que é que está no Brasil? É o que está no Brasil? É o que é o Brasil do mundo? Ou é o Brasil do mundo que a gente chama? Eu sou do Brasil agora, mas a questão do Brasil agora. Você tem o Brasil agora. Mas o Brasil, até o Brasil, entrando muito bem, é assim, porque o Brasil já não vai ser assim? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tama! E aí? Aí sim, vocês vão? E aí? E aí? E aí? Obrigado. ¿Vai? Si. ¿Vai? 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 Vi a casa que... ¿Vai a casa? Siempre dice que es una buena imagen. Obrigado. 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 E se bringe a sua vida. Mas eu não sei se o que eu vou lá antes, que é alguém. Entra? Porque eu não sei que o que eu vou lá antes. E desse jeito. Eu não sei se ele está em um lugar só. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Olha só. É isso mesmo, eu vou lá antes. Não, não, não. E aí? Mas não se dói nada. Altrude... Acabou aqui quem está novos indica, o que fazer o grupo de oramos? ska lhe de uma... Mas eu não tenho sentido a fazer o que é a pessoa que é melhor. Alistão, tem uma pessoa que não, que não existe uma pessoa com um número. É. Eu não tenho a pessoa? Mas estamos noyos. É o que você quer ficar. Ele está noyos, está noyos. Dei, do que você pode colocar. Você não vai deixar de esse lado agora? Tá, mas... Eu vou usar o uploader, o prova é o do que... Eu vou te fazer o seu instante. Eu vou fazer o seu instante. Ele parece que eu vou fazer a gente boa. Eu vou usar o instante e vai fazer o instante. Eu vou ajudar você a fazer o instante de uma cidade. Eu vou falar isso agora. Se você pode agir, doa uma maneira mais que do que você vai...? Para o cuales, você pode agir para o caso, só para você. Se eu estou fazendo, mas você vai agir, ela não vai agir, ela vai agir. Nós vamos fazer. Você vai agir para você? Está na frente, está na frente? Fui, está na frente? Não? Eu vou fazer um documentário com a questão. você pode fazer o tempo, mas antes da minha primeira vez, é que você ficou tão bem? por favor da uma vez eu vou falar com todos. um dos positivos, você está, você está e a grande, onde você sabe que neste ano? você sabe, você sabe que neste ano passado, eu pidei em dois milhares. pessoas que estavam lá em um um ano maravilhoso. Eu falo que está em uma palestra dozeiro de 5 milhares, né?! Olha só, eu acreditei que a pessoa concluiu nem atoa no mieszão do barco, tem muitos 2 mililitros em 4 mililitros. Tem uma outra coisa que não é fracadinha, mas você não pode encontrar uma situação em 4 mililitros. Não é que você está fazendo aquela aquilo que você está fazendo, então vai fazer o barco. Então é uma coisa aqui? Em que você está atenda por que a pessoa vai Minister do barco no Woo? É uma coisa que não está atendido muito antes de�á-la, não é . 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 E eu vou dizer vocês que não há um lugar que atreveu o que eu sou. E aí? A gente vai fazer isso aí. E o que é que eles vão falar? Mas, antes de fazer isso, eu vou mostrar três pontos de volta. Aqui eles vão os três pontos de volta. Ah, isso é a que eu sou. Você vai fazer um lugar. Vai fazer um lugar. Aqui você vai fazer um lugar. E o lugar é que eles vão encontrar um lugar a 1. mas o lugar a 1. As pessoas que estão lá. o Pobre, o mesmo que você possa fazer com 5 mil? Você pode utilizar aqui asitetos prongas pedidas? Aqui? Mas também eles seventy que eu vou fazer com a b licença. Inouem! Não é uma coisa que não saiba mais? Aliás, vamos falar com a bíblica de vezis, la hora que você pudesse fazer com 5 mil? Agora vamos tentar a bíblica dessa E isso vai ficar com essa E aí está? E depois que você está fazendo com esse caso Lá que você tenha um dia que se fosse 난ante, Os Estados Unidos determinado por mim? Eu estou falando assim, mas não é tão simples. a partir de lá, essa é a gente que não vai falar. Sim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. É o que você faz? Sim. na verdade, é o que você faz? de sônia a gente de sônia a gente de sônia é bem, a primeira coisa que nós temos que ele faz um tônio é o que ele faz um tônio é mesmo? é mesmo? frixão é mesmo? é mesmo? é mesmo? é mesmo, é mesmo? é mesmo? 3 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 8 E aí? Ah? Vê força, se eu teim. Se. Hein? Vê? Mas não teim. Vê o Spring Force, sagra lá. O Spring Force é que está gravando, não é só assim, não é só um pouco. Mas, não é só um pouco. É só um pouco de faca. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aquece, Mas não fés? E Devolubra, josste. que vai ser um pouco. Aquece, vai ser um pouco Howl deve ser um pouco menos? Assim, Mãe? Por que o GSM? Por que o GSM? Para começar pelo Langrang, Forces. Por que o GSM? Por que o GSM? Na verdade. Mas a gente vai se tornar mais sobre algo. E aí que o que ele não foi o que ele passou, ele passou. Quando ele passou que ele passou, ele passou. Ele passou que ele passou. A gente se tornou, não vai. Caindo um ciclo de mim, você vai passar por aí? Ela precisa dar-lhe um ciclo nesse ciclo de mim. E eu vou apesar que você tenha um ciclo de cilho. Desculpe, eu vou apesar de agora eu vou acessar um ciclo. Mas eu vou apesar de cero. os vermelho. Então ela vai encargar uma coisa de arnavo. Então, esse é o que ele se liga? Quem está falando? Alho, faz aquela coisa? Não, não é? Já o cara eu vou me dar uma dica aqui não é uma dica aqui. E aí? �一個 baileza do mundo nacional, a verdadeira pra fazer de um destaque, mas você dar um um y o ponto de vista a ele. Azoni P star seja em dia de nada, azoni p water, cht di um dia de muito tempo, vamos lá. Вам é de um restricted-se para que reasoning já se enem. C Embrymente é uma saída e uma chamada seguida. Aleo a mais� me da água. Você minha filha, vou começar a ler. A другой saída eu tinha movido. Eu sou eu o 現在 eu vou dar uma vez que a gente vai pegar. Então eu vou dar uma vez que a gente vai pegar. Então o que a gente vai pegar aqui? Sim, que o mais é que tem o que tem aí? Com licença de bilaça. Com licença de bilaça. Ah? Com licença de bilação. Com licença de bilação. Não é o que tem um termín, não é que tem uma coisa de bilação. Vem que tem uma coisa de bilação. Tem uma coisa de bilação. É isso aí. O que é isso? Tá. Essa ? Ah. Ou é quando é 1? Eu não pensei quisesseimar particularidade do próprio. Não, é bem feche? É bem feche? O que é que o exemplar nunca é fech earthly? Acho que o 달라 beche. BioMEI. Quanto? Vou mostrar os primeiros. Talvez o que você pode fazer. Assim, ele faz um uso para fazer ordem de 3. ou um simples de 2, por causa de 3. ou um simples de 3. Fazem com você. Se você quiser, é que você fizer o problema. E para isso. Para você ter a primeira pergunta só de outra, você vai dar uma mudança na borda dele para a nuvem, e aí vai dar uma mudança na borda dele para a planta do outro. O homem é o outro? O homem é que ele não gênei, é nove, um cinco cinco cadê? O quê a esquerda? O que ele tem? O que ele tem? Cadê meu dia com a esquerda? Não Cadê meu dia com a esquerda? Tipo, não é o que? O que isso é? Nem que ele tem que ele não se feche o que ele tem A esquerda. Bem, a esquerda a esquerda a esquerda . 𝙣𝙡𝙔 ὁ. f f So, depois que na vida você faz você você quer? Se você quer fazer isso aí o que você vai fazer? Rolex ولhe mais Right! Parabénicas é 1v o dr enz ele tem ove outro é ove outro este é o? vai dar uma forma noclar Palito E é muito grande! Ele é muito grande! Aquele é um FAT 2. MGH! Foi mesmo que você fosse uma mistura que ele. Nem quem era que você estava com ela? Hum, não tem a falar. Sem que você estava com ela. Sim! Não entendi muito! Quem sabe ele não tem asso nenhum? Ressos. Se ele não está com eles? Fá! Não há nada, mas não recebeu aqui, aliás. Isso não tem Wisconsin, mas não tem aqui. ... ... ... ... ... ... todos os homens, todos os homens, todas as homens, todos os homens, cons tenho aqui mas não sei o que eu quero falar de vocês, eu tenho aqui, ali? the last thing, olha isso aqui. olha o exercício, isso é a partir do processo de incêndo, é uma coisa que eu estou fazendo com o rendimento. Eu não posso fazer grandezação da casa, eu tenho a cuidar aqui, E aí, o que é isso? 90% de casamento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% E também dizem que. Até que ele é um problema, é isso mesmo. Ele vai falar, e o raiz do que a pessoa está na frente? Você sabe como ele. Eu vou pegar sua mão. Eu vou pegar você, amigo. Eu vou pegar isso aí. Ok? Entendido? Eu vou pegar você. que amém africana e-ámosáquios a-á a-á exigentes e-á 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 Como a gente fica fazendo a O que é o que é o que é o que é? Aquele que ele é frouxe. Por favor, no panheira. 25, 25. 25. Não fazemos ela. No final. Ele tem que ficar emles. 20. Tem que ficar emles. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Então, como o pastor cara diz o que a gente faz? Ouкой anne. четыrente-feira por quê? E eu acho que não está graças para você. Deixa eu tirar daqui com uma zoa. Não, não. Deixa eu tirar daqui com uma coisa. Não, não tem bem. Não, não tem bem. Não tem 3, 2. Não tem 4, 2. Não, não tem 4, 2. Não tem menos 8, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Não, não tem 2. Não tem mais 2. é isso? Sim, não é isso? É isso? Então o meu avão é um show, vamos lá. E aí? É isso? É isso? Sim. É isso? É isso? É isso? Filho, vamos? Para o da tarde quem Deus quer. Filho, garante. Me dico para você, eu vou na mesma hora que eu vou... Alça, nossa! Me dá para a classe. Não, silho, garante. Perintou essa alma, se eu não consegui aí, warten lá! Vamos, é isso que eu vou. Aí, ele solta lá. Parando, você não consegue. Mas eu não sei, não sei. Não, olha... Por que ele disseских novos? Ele também tem uma vasta. Ele tem 60 reais! Olha a apais! Ele tipo morando com banalhão... Faz 37 kimjas, mas aachtet kimia é? Então ela vai ficar kineca. Ele diz para mas usar esse corpo ela... Ele diz para quem? Ele diz para quem? Ele diz para quem? Animals. Iam dizer, professor. Em bixi, não sei? Ou em bixi, fai? Sim. Eu sou eu. Em bixi, vai rápido. Sei? Hadid, mas não era a hora de kembrar. Késar, késar. Mele. Mele. Mele! Mele. 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 1, 2, 3, 2, 1. , , , , . , , . . É isso aí. É, é isso aí. E aí E agora? Eu quero que eu não tenha arkadaşlar. Porém, eu não sei se que eu não sei. Tal a gente vai lá, você vai me encaixar o carálo. Ou o traz? Ou o típico? Ah? Dois. Ele vai te dar uma linguagem de nascimento? Acquem ou na lata? Acontece. A gente? tá ? Eu sou o que é x2 ok ? Há ? Ok. Tem informação que vai se encontrar aqui ? Tem informação que vai falar aqui ? Tem ? Vamos lá, ele vai jogar o . Podeappos que vão te rezar o que? Nos willstad 40 olha aí Vai embora gai ? Tem que ir para o que ele está O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Karena . . o que ele é diferente, a Deus é um certo está sendo diferente. Ainda dá mais uma sugarcata, tudo grita, que eu acho que alguns dias ela de a vida dele, todos eles gostam do mundo, quando eles gostam do mundo da vida, eles gostam do mundo que não sentem com o mundo que ainda não sentsem. E aí? 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 Ele é atéiltro , não faz BethanylerPN . É isso aí? É rorealha? E aí? E aí? Aí é, E o mesmo que a gente tem que irá ser um pouco mais e aí? É isso que você vai fazer. Mas não vai ser um salão. Não. Mas não vai ser um salão. E quando você vai ser um salão, você vai ter um salão. Mas você vai ter um salão, você vai ter um salão. Não. 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 O que é o que é isso? O que é o que é o que é o que é? Sculere? Sculere. Sculere. Você pode nggak ter uma palavra miniara para andar pelem? Você pode ver que você soa com ninguém poderia? Você pode media? cornche. bar. Eliegester. elfeb istante o2. Então, o omelador. Sim, tem muita coisa, termasчитou mais hoch девят. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. Por quê? 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 Mهابا من وجودها لنا مينة المفتوى أنا ممكن أقولك لنا مينة المفتوى الثلاثين درجات لبقى ما أقولك أعمالية التميلي يمكانك من فوق أو إيه بتاعة مجدد عشاء هكيه هكيه في معلومة كدية في المسألة هتوجه ديت وبالمدتة في غصف الشرعة حنفرتكم وطارقكم فوقتكم بعضكم E aí E aí